A Juventus bateu a AS Roma por 4-0 no passado fim de semana. Um dos momentos escaldantes do embate aconteceu quando Lich Steiner, jogador da Juve, decidiu recordar o marcador a Eric Lamela. Este não gostou e cuspiu no adversário. Resta saber se os órgãos competentes da Série A italiana irão aplicar algum tipo de punição ao jogador romano.